O cachorro é nosso amigo, o gato é legal, o coelho tem um bigol, eles são os animais. Eles são os animais, não, eles são os animais. Mas aí não dá liga, não dá rima. Mas tá errado, não pode. Tá bom, vamos lá, vai. Um, dois, três. Eles precisam de comida, eles precisam de um lar. Gostam muito de carinho, gostam muito de se coçar. Quem que gosta de se coçar? Ah, tá bom, vai, gostam muito de brincar. Então, melhor. Então, vamos lá. Um, dois, três. Se você tem um bichinho, vou lhe contar o segredo. Prate muita atenção, ele não é um brinquedor. A gente vai contar a história do Chico, o labrador caramelo, que vivia com a família Salgado. É, a família Salgado. O pai, o senhor Pastel Salgado, a mãe, dona Esfirra Salgado, os gêmeos, croquete de carne e croquete de queijo e a caçula, a pequena empadinha. Não é nada disso. A família Salgado, uma família de pessoas comuns. A dona Bia, o senhor Lindolfo, o filho Cacá. Chico, o labrador caramelo amava tanto. Mas tanto, mas tanto, mas tanto aquelas pessoas que nem se importava com a falta de tempo dos seus amigos humanos. Chico morava numa casinha e vivia lá no quintal. Seus amigos demoravam muito pra fazer uma visitinha, sabe? É, mas quando isso acontecia, Chico ficava tão feliz, tão feliz, tão feliz. Era uma felicidade só. O problema é que essa visitinha podia demorar dois, quatro dias, até uma semana. É, mas Chico era paciente. No primeiro aniversário do Chico, ele achou que ia ganhar um bolo de carne. Uau! E acordou lembrando o primeiro dia que viu a família Salgado. Chico morava num pet shop, numa gaiolinha bem pequena. Hum, hum, hum. Quando um dia... Hum, hum, hum. Olha, papai! Um labrador caramelo! Hum, 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 hum. Eu quero! Ai, querido, que lindo! Combina com a decoração da casa. Vamos levá-lo! Decoração da casa? Hum, animal de estimação não é brinquedo. Muito menos objetos de decoração. Bom, continuando a história. E nesse mesmo dia, Chico foi morar na casa do Salgado. Casa do Salgado? Hum, deu uma fome. Ah, fica quieto. Deixa eu contar, vai. Chico adorou aquela casa tão grande. Só não entendia por que não deixavam fazer folia, por que colocaram uma corrente na sua coleira e o deixavam preso naquele espaço tão pequeno. Ele era um pouco atrapalhadinho, mas só queria brincar. Hum, 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 hum. E o tempo foi passando. E a família Salgado foi ficando cada vez mais sem tempo pro Chico. É, raramente passava alguém por ali pra fazer uma festinha, jogar uma bolinha, ou então pelo menos pra um carinho, né? Chico adorava passear de carro. Ele adorava sentir o vento batendo no focinho e adorava latir pras crianças do carro vizinho. Esse sim, eram os dias mais felizes. Pois é, e o tempo passou. E Chico cresceu. Seus amigos não convidavam mais pra passear. Nem de carro, nem a pé. Nem sábado, nem domingo, nem dia nenhum. E Chico não entendia o porquê. Até que o Natal chegou. Foi uma noite linda pro Chico. Tá certo que não convidaram ele pra festa. Mas foi tudo muito mágico pra ele. Luzes, música, pacotes coloridos. Ele só não entendeu o que aconteceu de madrugada. Uma gritaria. Chico não sabia se era festa ou se era briga. Mas ele procurou não pensar muito nisso. E aí, um dia, Chico percebeu um movimento estranho na casa. Parou um baita caminhão na frente da casa. E levou tudo o que tinha dentro. Depois chamaram por ele. Foram, então, em direção ao carro. E Chico percebeu que iam sair. Ai, ele ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz. Puxa, ele ia entrar no carro de novo. Ai, eles gostam de mim de verdade. E Chico pensou. Entraram todos no carro. O carro rodava, rodava, rodava pela cidade. E eles, em silêncio, Chico foi achando aquilo muito, muito estranho. Dona Bia começou a dizer que não tinha lugar pro Chico na casa nova. Mas o Chico não entendeu muito o que ela tava querendo dizer. Até que chegaram no meio de um parque. Dona Bia parou o carro. Cacá saltou e chamou pro Chico. Que pulou feliz da vida. Achando que eles iam brincar de bolinha. É, mas... O carro foi embora, Chico ficou lá abandonado e fim. Mas como assim? E fim, mas triste. É. Esse foi o fim que o autor da história encontrou pra mostrar pra todo mundo como é triste abandonar um bichinho de estimação e que isso não se faz de jeito nenhum. De jeito nenhum. Animal de estimação precisa, além de comida e água e um cantinho pra dormir, precisa de companhia. É, precisa brincar. Precisa de amor. É, precisa vacinar, precisa dar banho, precisa passear. Ah, mas tem uma coisa muito importante. A gente não pode deixar de recolher o cocô do cachorro quando passeia. O meio ambiente agradece. Ah, é, isso sim. Mas você sabia que essa é uma história verdadeira? Ah, é? É. De verdade? O Chico é mesmo um cachorro de verdade que foi abandonado no parque. Mas a parte boa, ele foi encontrado, foi adotado, tem um dono que cuida muito bem dele. Hoje ele vive numa escola de teatro e tem muitos amigos. Muitos amigos? Uau, que notícia boa! Ah, por falar nisso, olha o Chico aí. Chico? É, Chico! Foi largado, escorraçado e abandonado, sujo, fedido e maltratado, coisa mais triste desse mundo, é um bicho perdido e abandonado, mas a sorte sorriu pra mim. Fui encontrado, adotado, alimentado, banhado e vacinado. Au! 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 Numa escola de teatro eu fui parar e também aprendi a atuar e hoje em dia vejam só que emoção virei até ator de televisão. Música 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 Música